e salve salve rapaziada já finalizei uma sequência de cinco corridas já ganhei meu bônus e agora eu tô agora eu tô indo para mais uma sentido carapina muito obrigado por que você não dá um espacinho né bonitão passageira só que eu tava falando com ela vou enfrentar aquele trânsitozinho aqui da reta da penha além da ferramenta do Ferrari e vamos que vamos como é que tá agarrado ali na frente esse pedaço até chegar ali na ponte é um inferno tá louco e aí e aí olha tiozinho eu quero pegar no retrovisor de uma ponte não que o retrovisor de uma ponte é caro meu parceiro e aí e aí e aí e aí e aí e aí o caú e aí e aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O bagulho é doido. Não, mas por redução. Ah, por redução agarrada. Vamos lá. O bagulho é doido. Tá com o farol alto. Não, achei que o meu farol alto não tava ligando não. Porque não tá acendendo no painel, mas tá ligando sim. Boa. Esse pedaço é uma íngua, para de uma vez aqui. Agora que eu percebi que não tá piscando a luz do painel, do farol alto. Deixa eu mais passar, tio. Porra. Não atrasa meu lado não. Será que eu tô colado na faixa, velho? Não vai ter espaço. Puts. Ué, doido, rapaz. E aí? E aí? E aí? O que é isso? Tô doido, ó Doidão, ó Trocando de corredor E não tô nem olhando Eles não abram espaço de jeito nenhum, né, velho É foda, mano Isso Vai Ninguém esbarrou ali, não Mas caiu Caiu a capa do retrovisor Eu vi caindo Esse pedacinho também é outro pedaço ruim, ó É estreita a pista Quase não dá corredor, velho Tchau Rapaz Você já é doida? Não é Que porno Agora sim Agora daqui pra lá a pista já é mais larga Aí você consegue Dar uma esticada, andar de corredor Mais tranquilo Pobre que o pessoal troca muito de faixa Sem noção Porra, mata a gente de medo Caralho O trem tá agarrado aqui já Doido Olha o trânsito Cê tá doido Olha o trânsito Tá é maluco Trancado Tá trancado a rede do aeroporto Credo Porra Esse passo do carro Não precisa todo mundo deixar essa porta de corredor livre Quero corredor aí pra nós Até que pariu Tá trancado mesmo Olha o trancado Bonininho legal Vamos trocar, vamos trocar, vamos trocar, vamos trocar Que boa Rapaz, o trem tá feio Tá doido Que trânsito é esse Que trânsito é esse meu parceiro Isso, olha só um pouquinho Ajuda todo mundo Que trânsito é esse